Trazendo o gameplay com o canal dessa vez de o chip trazendo dessa vez o tier 5 italiano o raimon raimon meu deus é o raimondon montecuciello enfim não vou ficar repetindo muito esse nome você já sabe por que mas enfim o tier 5 ele já tem uma coisa que o tier 4 não tem o tier 4 a juntinha é não tinha o tier 5 já tem a smoke a fumaça aquela fumaça que eu falei que dura pouco tempo é aqui vai dar pra ver é hoje eu tô com azar desgraçado não tô com uma partida boa mas vamos lá canhão de 152 final de torre 30 segundos bastante lerdo carregamento 14.3 um pouco lerdo também mas os torpedos de 10 km só que 51 nós mas enfim alcance 14.9 o tier 5 é honesto agora a vida dele de 20 deixa eu olhar aqui 26.500 que a média do dos tier 5 manobrabilidade que é boa é verdade leme virado de leme 7.6 610 de raio de círculo um pouco grande mas e 37 nós vamos lá vou entrar aqui no meio já volto falando mais sobre o tier 5 italiano vamos lá Hoje eu estou tendo um azar muito grande Porque a partida tier 5 Estou caindo um tier 7 A partida tier 6 com tier 8 Tier 7 que eu acabei de pegar o Zara Falta dinheiro para upar O casco E alcance Mas já está Pesquisado Falta só comprar Só caindo a partida tier 9 Levava 3 tiro E eu peguei um azar De todas as partidas ter pegado Com aquele George O George Americano tier 9 Companhão de 400 E lá vai bolinha E olha Era 3 tiro e eu já era Olhando aqui o celular Deixar o pessoal avançar Que hoje eu já tomei ferro demais Na cabeça Olha os italianos São muito bonitos Eu achei bonito Todos eles Uma coisa que chamou a atenção É que o tier 10 Tem a secundária Se tu par Ele Dá mais de 7 km Alcança da secundária Se não tiver enganado Passa de 8 Isso é muito interessante E de novo Eu estou sozinho Praticamente Não é que eu estou sozinho Mas aqui Preciso mais um cruzador Vou ter que ser ponta de frente Aqui Já que não tem ninguém Para exportar nada Aqui Tem um DD ali Mas exportar para esse lado Aqui Quando eu me refiro Munição errada Meu Deus Eu falei o nome Do navio errada É Monte Cucoli Não é Monte Cucielo Ai Nós vamos A furadinha Segure Segure Na borda Quem é Estou Torre Lerga Tipo Vai comer Vai Vai Ataca o team Isso aqui que eu falo Dura muito pouco tempo Boa 5 8 É bom que funciona Eu estou andando Ele não fica Smoke Então Só se você ficar parado Então É bom para você fugir Relaxada Cortina Com ordem Nossa Que tiro ruim Meu Mas hoje Está complicado Fazer uma partida boa Meu Deus Eu estou mirando Com o que Com a mão Enfim Eu sei que não põe fogo Mas É um projeto Que costuma dar dano Em convés Quero esse Olha 6 pau de dano É isso que eu falo Se esse projeto Cai no convés É dano na certa Vamos dar uma minada aqui Já que é 10km Não vai acertar ninguém Mas é só para dar Aquele susto Uh Strike lindo Se foi do Furutaka Foi lindo A coisa é que Canhão duplo É foda Acertar Destrói A longa distância Canhão tripla É melhor Não esqueça Esses canhões Sejam ruins Mas Canhão tripla É melhor Essa distância É quase impossível Acertar Para o deck Ele tira muito cagado Também uma coisa Esses tir mais baixos Eles costumam ter O disparo É Levantado demais Costumam Todos Tem alguns mais Alguns menos Esse até que é menos Mas assim mesmo Para o meu gosto É muito Atos E Aventado De la Coração De inimiga Eu gosto do italiano Que é próximo Do espanhol E português E Alguma coisa Você entende Ai 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 monicro pedira É tu mesmo, mandar fechadinho. Não, não vai rolar. Eu tenho que meter o pé daqui, vai complicar para o meu lado. Até muito sabichão mesmo. O bom do... Ah, merda. Sem querer. Foi mal. Depois de tu... Ter torpedo longo. Os caras sempre vão achar que é DD. Menos que se o cara for muito... O cara saber bem, né? De cada navio. Morreu. Não morreu, pegou na blindagem. Não acredito. O porta-viões está fazendo a regaça, hein? Dois langues ali. Tá bom, agora é tu que eu quero. Avistado, cacha-torpe-diniere inimigo. Ah. Tá desvira com a minha cara. Hum. Ah, eles quebram bastante o leme. Ah, eles quebram bastante o leme. Você tem um cruzador. Você tem um cruzador me metralhando. Porra. Vocês querem suporte, mas não dão suporte para o cruzador, né? Ah, eu quero suporte. Cruzador que se lasca e vira, 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 vira. Não vai virar. Não. Cara, ele é foda acertar com um tiro. Ganhar um duplo. Olha isso, velho. Era para ter acertado. Boa. Olha. Quem diria? Olá. Tudo bem. Pior que esse é rápido. Esse vai ser ruim de pegar. Chega a 26 nós dessa praguinha ali. Mas eu chego a 35. É que como ele é rápido, ele tem velocidade de manobra. Então, ele consegue desviar de alguns tiros e de alguns torpedos. Não entendi esse comando. Não entendi esse comando. É verdade, eu tô precisando de cobertura aérea aqui. Minha vida não tá muito boa, não. Isso. Eосpeno. Nossa. Só pra causa que eu falei que hoje a partida tava ruim. Bem, não foi uma grande partida Em termos de dano, esse tipo de coisa Mas foi uma partida épica, assim mesmo Até porque hoje foi a minha única partida Que eu posso dizer que foi boa mesmo Ele é um cruzador Que realmente Ele chama muita atenção Pelos seus canhões Blindagem razoável Torpedo longo, apesar de ser duplo Mas vocês viram que Se dependendo do caso O cara ficar bobeando O torpedo vai chegar nele Como vocês perceberam Não tem Dracusse como todos os italianos Mas é um Partido cruzador Eu acho ele melhor que até o Emílio Bertin Olha que o Emílio Bertin era o meu preferido Do Tier 5, é claro O próximo vai ser o Trento Esse foi o vídeo de hoje Curta e compartilha para ajudar o canal Abraços Valeu